E aí galera, beleza? Gustavo Games na área e galera, tá começando mais uma gameplay aqui do canal E dessa vez galera, eu estou jogando aqui American Truck Simulator pela primeira vez aqui com o voante caseiro E também com o sensor de movimento de cabeça caseiro Então galera, eu vou compartilhar pra vocês aqui a minha primeira gameplay aqui no canal Jogando aqui o American Truck Simulator E pelo que eu olhei aqui a primeira vez que eu abri ele galera Esse aqui eu estou com o American Truck Simulator na versão beta Eu baixei ele pra me ver se eu ia gostar ou não E eu abri ele ontem só pra me ver a questão de FPS Quantos FPS que eu ia jogar mais ou menos Igual nesse momento aqui eu estou jogando a 30 FPS Eu achei que estava bom mais ou menos pra gravar A qualidade não vai ficar muito boa mais E daí eu abri ele hoje aqui galera Configurei aqui o voante caseiro e estou jogando a primeira vez pra mostrar pra vocês Eu estou no meio de uma viagem aqui Eu encostei aqui pra começar a gravar pra mostrar pra vocês, beleza galera? Então vamos curtir a nossa gameplay aqui a primeira vez jogando o American Truck Simulator Aqui no voante caseiro e com o sensor de movimento de cabeça, beleza? Bom, eu encostei aqui ó, vamos continuar aqui Nossa viagem E pelo que eu vi aqui galera, no começo Só aqui, esse trechinho que eu corri aqui Pra parar aqui Eu já gostei dele galera Já achei bacana Tipo, o mapa, eu gostei muito do mapa também É bem diferente aqui do Eurotruck, né? Claro, na América, né? E tipo, os caminhões, os museus dos caminhões são bem diferentes também, né? Na verdade é isso que diferencia, né? O American Truck com o Eurotruck, né? Eu estou fazendo essa viagem aqui Não sei nem o que eu estou carregando Eu só peguei pra testar Daí, esse caminho que eu falei pra vocês que eu fiz aí Eu comecei a jogar e gostei Daí eu peguei e comecei a organizar as coisas pra gravar Peguei a câmera e tal Então eu nem percebi muito o que era O que eu estou levando Porque na verdade Essa viagem aqui Eu iniciei ela mais pra fazer o teste Pra ver como que ia ficar, né? Mas daí eu vou fazer gravando E o meu volante parece que não está alinhado Parece que É, está um pouquinho desalinhado Deixa eu alinhar ele aqui Pô, agora está alinhado Beleza Nenhum sensor no movimento de cabeça Eu não configurei a sensibilidade É pro American Truck aqui, né? Porque pelo que eu vi aqui no American Truck Ele fica mais sensível, ó No Eurotruck Estava boa essa configuração Essa é a mesma que eu estava usando no Eurotruck Aqui no American Truck Eu estou achando que ele está muito sensível Qualquer movimento que eu faço Ele já está mexendo muito, ó Como vocês viram lá no início O caminhão que eu estou utilizando Nesse aqui, ó, né? Sem nem nome, nada Opa E complicado Não dá com a câmera externa aqui, assim Deixa eu ver se consigo aqui, ó Olha Azulzão, ó Meg Não sei nem onde que é esse caminhão aqui Estou carregando não sei o que também Com fé pra vocês, mas tem uma marca aí, ó Eu tenho que configurar a sensibilidade Do freio dele aqui Vindo ninguém? Tá muito sensível Aperta um pouquinho Já freia tudo Opa Não passou a caixa Stockton Nossa, com certeza aqui também Deve ter uns nomes muito loucos Igual o das cidades do Do mapa original do Eurotruck também, né? Do ETS Olha o nome dessa cidade aí já E essas estradas assim Esse cenário aqui, né? Lembra muito filme, né? Pelo menos pra mim Lembra muito filme isso daqui América Eu não sei se o American Truck Esse daqui é mais leve que o Eurotruck Eu não sei Não posso dizer Mas em questão de tipo De peso do arquivo do jogo Que eu falo Mas agora em questão de FPS, galera Eu não senti muita diferença não Eu tô jogando Esse aqui, o ATS American Truck Eu tô jogando no médio E algumas coisas no baixo Pra poder aguentar E eu tô jogando aqui A 34 FPS nesse momento Pra vocês não vai mostrar aí Ou vai, não sei Mas dá pra ver ali 32 FPS agora E no Eurotruck Eu jogo mais ou menos a isso Na verdade no Eurotruck Eu deixo umas coisas no médio E um pouco no alto Daí eu jogo mais ou menos A 20, 25 FPS E aqui eu não tô jogando Eu tô jogando a 1280 Pra 1320 Lá no Eurotruck Eu já jogo a 1360 Às vezes Dependendo da configuração Que eu coloquei Mas às vezes Os dois são a mesma coisa Não tem muita diferença não Pode ser, não sei Mas eu tô curtindo, galera O que vocês acham? E já jogaram o ATS também? Essa é a primeira vez Que eu tô jogando Sério mesmo Sempre só joguei muito O Eurotruck Aí é sempre A galera falava Joga até essa Não sei o que E eu sempre achei Que tipo O jogo não seria tão legal Igual o Eurotruck Porque tipo Esses modelos de caminhões Assim Eu não acho bonito Falar a verdade Eu acho feio Mas agora Jogando aqui Eu tô gostando Eu achava que tipo Olhando o caminhão aqui Eu achava que tipo Eu jogando com a câmera interna Ia ser um negócio Muito estranho Aquele bicão Pra frente, sabe? Só que não é ó Tipo esse bico aqui Que eu falo Que ele tem ó Tem uns modelos de caminhão Que tem uns bicos maiores ainda Daí eu achava que tipo Jogando com a câmera interna Ia ser muito estranho Muito tipo Zoado, sabe? Mas não é não Foi só impressão Agora que eu tô jogando Eu tô curtindo sim Eu gostei E pelo visto Aqui os veículos Também são de diferença Por exemplo A gente não vê mais Aqueles caminhões Igual no Aerotruque A gente só vê Esses tipos de caminhões Igual que a gente Tama aqui Nesse modelo Ó Igual aquele que passou ali Ó Ó O ônibus Vai ultrapassar aí Ó Ó Isso aí Ó Ah Esse daí Acho que tem Aerotruque também Deixa eu ver aqui Aproveitar o que a gente Tamo carregando Opa Aqui É Brinquedos 15.840 IP Eu nem sei o que Significa esse IP aí Eu não mexi Nas configurações Pra colocar em toneladas Fica mais fácil entender E bom galera Já estamos próximos Aqui do nosso destino Já deu pra ver Ali no mapa Ó lá Já apareceu lá Ó Estão bem próximos Já estamos chegando aqui Pra entregar A nossa Carga aqui De brinquedos Gostei galera Gostei bastante Mesmo do ATS Agora Eu sempre achei Que tipo Não ia gostar Por causa dos caminhões Aqui Igual aquilo que eu falei Pra vocês Mas Gostei sim A jogabilidade dele É praticamente a mesma coisa Que o Eurotruque Só que O mapa Sendo diferente Os veículos Sendo diferentes Você já senta Aquela mudança Entendeu E eu gostei Muito Se vocês gostarem Aí Começa trazendo mais Gameplays Aqui também No ATS Comenta aí O que você achou Se você já jogou ATS E ó É aqui Que a gente não Tem que entregar É aqui mesmo Logo aqui Logo aqui Mas é isso aí galera Finalizamos Nossa gameplay Aqui De ATS2 A primeira gameplay No canal Mas então é isso Falou Valeu a nós E fui E aí Tchau, tchau.